E aí galera, você acumulou em Riva d'Água É muito bonito essa cidade Olha só, aberta o mar Estou me contornando aqui Parece lora É muito E vento, você viu Você tem um lugar aqui, né Tá mais que aqui, meu Deus Ainda não descobri Mas é uma bonita cidade Vandeu a garota aqui Olha que legal, não sei o que é isso É top Topzera Só pelo posto agora Tomar aquele banho qualificado No IPF ali, de Comodoro Em cima do Corro Dá uma vista, mãe, da cidade também Para lá é só Só hora E aí Caminhão Caminhão tá Não é pra bagunça, viu Sujo, sujo Não tem lugar de Colocar mais sujeira Olha aquela história da terra Trinque, eu parava isso também Pegou uma pedra Uma caminhoneta Aqui em Comodoro Eu não tava indo pra lá Só deu aquele barulhinho, né E a trinca saiu Bem rápida E a trinca saiu Forte nessa cidade Tem o Axon e tem o Espectro No IPF Tem bastante posto No IPF Nessa região aqui De Comodoro Olha só, gente Esse morro aí Que tem Que tem na cidade É bonito Ele faz o Ele fica bem na cidade Esse morro Muito bonito Na subida ali Quando a gente vai Subir A saída da cidade De Comodoro A gente passa do lado dele Ele tem uma bandeira Da Argentina Lá no alto dele É bem legal O que é buraqueira Ondulação E o quebra-mola Ao contrário O inverso, né Esse é o monumento Das Malvinas Vamos subir o morro Como eu falei É bem nessa esquina Aqui É, vamos subir lá Acho que é a doenda A doenda Esse caminhamento Eu não vou precisar Olha só o morro É top E vamos nós Da praça Muito bonita Também E aí Eu morro Chegando Olha só Que vista Tem a bandeira Lá em cima Deixa eu ver Se consigo pegar ela Para vocês verem Olha lá Bandeira Só ouro Muito bonita Patrotismo na veia Né, gente Patrotismo na veia É o cara Que subiu lá em cima É bom na escalada É alto Esse morro Mais alto Que esse prédio Acho que o prédio maior Do Rio da Laga É esses aí Tem outro ali Tem 10 andares 10, 12 andares E por aqui Essas ondulação Subindo ali Vou parar no IPF Ali O IPF lá em cima Mas não precisa retornar Olha só Que legal Tem morro aí Belizar Não precisa retornar Até no posto Senão É só Entre Leal Está longe Entre Leal Se já que retornar Abandono Vou abandonar Eu vou só entre Leal Entre Leal Tem outro posto Que eu posso parar Mas é uma alternadinha Na tela Entre Leal Primeiros Cobladores Já enrola Não sento fácil Se não Tem que retornar É Não tem o que fazer Não eu não vou retornar É Mas dá para parar aqui Parar aqui Tudo de pau E ir lá Tomar um banho Não tem o que fazer Tomar um banho Tomar aqui mesmo E eu não vou retornar É isso aí Eu vou parar Aqui Que eu não vou retornar Só hora